No Trilha Gartier já é festa junina! É especial e é coisa fina! Tem dinheiro e tem amendoim! 50 mil vem em mim! Tem dinheiro e tem quentão! Com 100 mil dá pra lá de bom! E mais doce que cocada! É ganhar meio milhão sem fazer nada! E olha que ainda tem mais 30 prêmios e 5 mil! Trilha Gartier especial! São 800 mil em prêmio, sou! Eita! Eita!